Ontem eu estava assistindo o jogo do Napoli contra a Roma, e cara, eu já gostava do Ozzyman, já achava um jogador muito bom, um artilheiro da Série A e os caramba. Mas o que eu vi ontem me Ozzymanzou, né? Eu fiquei Ozzymanzado depois do jogo de ontem, porque cara, é inacreditável o quanto esse camarada tá jogando bem e quanto ele é um bom jogador. Pra quem não tá ligado, ele é um atacante de 24 anos, da Nigéria, que o Napoli pagou caro, tá? Na época, faz umas duas temporadas, pagou 70 milhões lá pro Lille pra tirar ele de lá. E ele vinha bem aí, teve uma lesão, aí ficou um tempo de fora, não sabia como é que ele ia voltar e tal. E voltou, o cara está imparável, cara. Ele já tinha feito gol de vitória contra a Roma há uns dois meses atrás, e agora ele faz um negócio inacreditável. O gol que ele faz, eu, cara, eu vou até me arriscar. Eu vou mostrar só o trechinho que ele está envolvido aqui, ó. Vou até arriscar, tomara que o canal não caia. Mas vale a pena, porque cara, que golaço. Vem o cruzamento do Kivara, reparem, hein? Atenção, um, dois, três, vamos lá. Matou no peito. Embaixadinha de coxa. Plau, pega essa, goleirão. Cara, um gol absurdo, um gol absurdo. O cara está jogando muito bem, está sendo muito decisivo. E esse jogo que ele fez contra a Roma agora, ele ajudou a dar a vitória pra Roma, ainda que ele sai do campo. E quem faz o gol da vitória é o Giovanni Simeone, né? O filho do Simeone, que o Yuri está com tanto carinho recentemente. E esse jogo que ele fez, cara, gerou alguns elogios muito incríveis pro Ozyman. Tá, não sou só eu que estou Ozymanzado, não. Se liga só, esse jornalista aqui falou, trocou uma ideia com o Luciano Spalletti. E o Spalletti falou o seguinte, vou até traduzir pro português que vai ficar mais fácil. O Ozymanzado marcou um gol fantástico. Ele tem de tudo, força, potência, qualidade e técnica. Ele soltou uma firebolt, ele soltou um balaço, né? Ele está se tornando muito difícil de marcar, mesmo quando ele não tem a posse de bola, porque ele sempre tenta recuperar todas as bolas. Então eu acho que isso aqui é um fato bem interessante sobre o Ozymanzado. Ele tem velocidade, ele finaliza bem, ele tem muita força, ele é bom pelo ar, ele é alto, né? Eu diria que a única coisa que talvez ele é um pouquinho ruim, às vezes, no controle da bola, a técnica que ele é um pouquinho... não tem aquele controle fino da bola, assim. Mas fora isso, cara, é um atacante que está cada vez melhor, né? E ele realmente tem esse espírito de luta, cara, de garra. Ele briga o jogo inteiro, ele tenta, né? Ele está muito raçudo, assim. E aí, atenção, né? Vocês acham que eu estou puxando o saco do Ozymanzado? Olha o que o Mourinho falou sobre o Ozymanzado. Isso aqui é um elogio dos... Cara, se eu sou o Ozymanzado, eu mando imprimir essa declaração pra eu botar na minha parede lá, irmão. Ozymanzado está no mesmo nível do Diego Drogba. Cara, isso aqui é um elogio do caramba, tá? O Drogbazado, no seu auge, era um jogadoraço. Era um dos melhores centravantes do planeta. Ele só está criticando o Ozymanzado porque ele está dizendo que o Ozymanzado se joga muito, enquanto o Drogbazado não se jogava. Mas, de qualquer maneira, o Mourinho elogiou muito. E ainda disse o seguinte, se eu fosse técnico de um clube cheio de dinheiro, contrataria o Ozymanzado. É inacreditável também, eu queria mostrar mais um trechinho de vídeo aqui me arriscando, porque o Ozymanzado, cara, ele está sendo amado pela torcida do Napoli de uma maneira, porque ele não só faz os gols, não só joga bem, mas ele está incorporando o espírito de luta, de guarde, de ser assim, é como se ele fosse um torcedor do Napoli em campo já, né? Cara, olha a comemoração que dá quando o Napoli acaba conseguindo concretizar a vitória sobre a Roma, né? O cara estava absolutamente possuído. Ele estava fora do campo ali, cara. Ele estava vibrando com cada lance, a câmera ficava botando toda hora nele, porque ele estava possuído, cara. O bicho estava assim. Ele estava de desfara, parecia um torcedor, um ultra do Napoli, saca? Tipo, do lado ali do campo, depois que ele tinha sido substituído. Então, cara, o cara está com 15 gols da temporada, 14 na Série A italiana. Ele é o artilheiro da liga, né? O que você acha desse cidadão aqui? Eu não vi o jogo ontem, tá? Mas, assim, a temporada dele é absurda. É uma consequência do que ele já vinha fazendo, né? Assim, o Sinal, ele foi muito bem no campeonato francês. Chegou no campeonato italiano por um preço muito alto, e meio que ele passou por um processo de transição no clube, né? Que o Napoli, aos poucos, foi fazendo uma transição daquele time lá do Maurício Sarri, que brigou pelo campeonato italiano algumas vezes contra a Juventus, para esse time do Luciano Spalletti. E meio que nesse processo ele acabou tendo algumas dificuldades para se adaptar. Mas agora que ele está completamente adaptado, cara, ele realmente é um jogador muito diferente. Eu lembro que há bastante tempo atrás, eu acho que, eu não sei se foi na temporada passada ou se foi na outra, uma vez eu cheguei a comparar ele com o Mbappé por característica, não por nível de jogo. Acho que ele é um jogador que tem características parecidas com as do Mbappé. Talvez ele seja mais centroavante do que o Mbappé, mais um jogador definidor do que o Mbappé. Mas nesse quesito, assim, de ser um jogador rápido, um jogador com muito talento ofensivo, que sabe se posicionar muito bem, que sabe atacar bem espaços, tem uma passada muito larga. Eu acho que ele é um atacante que tem todas as características para se tornar um dos melhores do mundo, cara. Ele é muito privilegiado, ele é muito esperto na área. Pô, esse gol aí eu acho que é um exemplo disso, né, cara? De você ter aquela malemolência, sabe? Para saber se virar numa situação complicada e descolar uma boa finalização. Então, se eu não me engano, cara, ele vai ser, se ele for artilheiro, né? Ele vai ser o primeiro jogador africano artilheiro do campeonato italiano em muito, muito tempo. Acho que é desde os anos 90 que não tem o jogador africano artilheiro da Série A. E vai brigar para ser o MVP da Série A, né? Com certeza. Acho que vai ficar entre esses dois, né? Se o Napoli ganhar, a chance de ele ser MVP é gigantesca, né? Se o Napoli ganhar, já não é mais debate, né? Assim, vamos parar de palhaçada aqui. Vamos parar de brincadeira. Vamos falar o português, claro. Porque, cara, esse campeonato, nem se fosse a Roma, nem se fosse a Roma, deixaria escapar esse campeonato, tá? Porque, assim, o Napoli não é só pela vantagem. O Napoli podia estar com três pontos de vantagem. Cara, eu quero achar um nível de jogo, cara. O Napoli é um time que, normalmente, ele joga muito bem. Normalmente, ele é avassalador. E, até quando ele tem mais dificuldades para encaixar o seu jogo, ele consegue achar um gol e vencer os jogos, né? Porque, assim, pô, você tem um baita de um atacante ali. Aí entra o atacante reserva, o Simeone, que é filho de um cara que está numa fase horrível e, mesmo assim, ele vai lá e faz o gol da vitória. Pô, tá louco. É um clube que está passando por, realmente, uma situação iluminada, né? São todos os jogadores muito redondinhos, muito bem encaixados, todos vivendo uma boa fase. Eu acho que já era, após esse, aliás, esquece. Napoli, não deixa mais capa, não. É, eu acho que é um bom exemplo que tu deu, porque teve um momento essa temporada, quando o Osmento estava lesionado, que jogou o Raspadori. E o Raspadori, vindo do Sassuolo, ele estava fazendo gol direto, né? A gente até elogiou ele bastante aqui em live. E agora o Simeone também, não é a primeira vez que ele faz gol decisivo aí. O cara entrou, fez um baita de um golaço. Então, tipo assim, os jogadores estão... As peças no banco estão funcionando, né? Eu sempre falo do Mário Rui, porque, cara, o gol do Osmento ontem, por exemplo, sai de uma jogada do Mário Rui. O Mário Rui que faz uma enfiada perfeita pro Kivara, né? Eu até brincava, chamava ele de Mário Rui, porque era um lateral meio limitado e tá jogando pra caramba, né? Então, realmente, tá tudo fluindo pro Napoli. Os caras estão com 13 pontos na liderança, né? E o Osmento tá jogando absurdo. Agora eu vou fazer uma provocação pra ti, Yuri. Num mundo onde o Anthony Gordon custou 45 milhões de libras. O Darwin Nunes, nosso querido Darwin aqui, que tem grandes, grandes qualidades, mas tem problemas também. Custou valores que podem chegar a 100 milhões com as bonificações aí, né? Num mundo onde o próprio Isaac, que é um bom jogador também, custou 70. No mundo que o Richarlison custou 58. Com todo respeito ao Richarlison também, né? Um jogador interessante aí. O Osmento tá com quantos... Se hoje um clube grande tem interesse, quanto é que o Napoli não venderia esse cara, velho? Sei lá. Cara, acho que essa dupla do Napoli, os dois, não saem por menos de 100 milhões. Mas, assim, nem a pau. Acho que quem quiser tirar eles dois do Napoli, cara, o Ossinain e o Kivaratskaya, vai ter que chegar, assim, com a carteira arregaçada, assim, com PIX pronto pra fazer, porque os dois não vão puxar barato, não. Eu lembro que, se eu não me engano, o jogador mais caro que o Napoli vendeu foi o Higuaín, né? Aliás, não foi nenhuma venda, né? Porque a Juventus pagou a multa do Higuaín. Ah, foi 90 e poucos antes, né? É, rescisão contratual. Então, assim, você pensa, pô, o Higuaín, nessa época que a Juventus pagou a multa dele, ele fez uma temporada bizarra. Ele fez 36 gols do Campeonato Italiano. Até hoje, esse é o maior número de gols de uma edição do Campeonato Italiano na história. Só o Imobili que igualou depois, mas ninguém nunca superou. E o Kivaraskelha e o Antony e o Ossinhan, eles não só estão fazendo uma temporada muito boa, como eles provavelmente vão terminar campeões. Então, levando isso em conta, cara, quem quiser tirar esses dois caras do Napoli, vai ter que pagar, talvez, a transferência mais cara da história do futebol italiano. Não, e olho no Napoli na Champions, né? Eu tô bem curioso, cara, sinceramente. Ainda mais porque eles vão chegar pra Champions com uma vantagem grande na Série A Italiana, que talvez dá um pouquinho mais de tranquilidade, né? Sim, sim, com certeza. Com certeza, assim, você chegar, por exemplo, numa quarta de final, numa semifinal, eles vão ter essa liberdade pra poupar os principais jogadores ali no campeonato pra jogar com força máxima na Champions. Na época que o Vlahovic foi pra Juventus, eu lembro que teve um fulaninho específico que me encheu o saco e me xingou pra cacete essa, mano. Porque eu falei que o Vlahovic não era do nível do Haaland. Só isso. Não falei que o cara era mau jogador. Só falei que não era do nível do Haaland. Teve um fulaninho que veio me azucrinar, xingar. Tudo bem que o Vlahovic andou lesionando e tal hoje, mas eu não sei. Se for pra escolher hoje, eu era três vezes mais o ousimento que o Vlahovic. Minha modesta opinião. Hoje, claro, né? É, eu acho que o contexto faz muita diferença, né? Faz. Porque o contexto do Vlahovic, nossa, sim, né? Ele tava super bem na Fiorentina, cara, e acabou indo pra uma Juventus que... Primeiro que é uma Juventus que não ajuda muito o centroavante, né? Que é um time que joga muito pelo mínimo do mínimo. Segundo que tem toda a questão do clube, né? Em si, que atrapalha demais. Tipo, você vê que a Juventus, ela fez oito vitórias seguidas no Campeonato Italiano, aí tomou aquela pancada do Napoli, veio o escândalo aí com os 15 pontos de baixo na tabela por causa das irregularidades financeiras, e aí eles empataram com a Atalanta, tomaram três gols da Atalanta, e agora perderam pro Monza dentro de casa por 2x0. Então, mesmo quando a Juventus parecia estar se ajeitando, aí vem umas... Eles tomam duas pancadas muito grandes e desbaratou tudo de novo. Então, é complicado pro Valorovic voltar ter aquele desempenho que ele teve na Fiorentina. Então tá, mas vai ficar em cima do muro, então. Se fosse hoje, é Valorovic ou Ossinem? O Ossinem, né? Pô, eu gosto mais de jogador nessa característica. É pelo mesmo motivo. Se você me perguntar o Mbappé ou o Ronaldo, eu vou responder o Mbappé. Ah, eu também. Tá ligado? Pela mesma por característica. Eu prefiro mais o jogador desse estilo do Ossinem. Entendi.